Oi gente, tudo bem? Vamos para uma decoração de bolo simples. Esse é um bolo de corte, mas eu tenho uma grande dificuldade em simplesmente passar o chantilly e entregar o meu bolo para cliente. Então eu sempre faço alguma decoração, por mais simples que seja, e sempre depende muito da correria daquele dia, tá bom? Tem um chantilly tradicional aí, eu uso chantilly amélia, esse bolo é um bolo de 65 fatias, e se ainda não está no canal, logo logo vai ao ar eu fazendo essa massa para vocês, tá? De um bolo de 65 fatias, como eu faço para dobrar a massa e como eu preparo a minha massa, ok? Então aguardem aí. Se já estiver aqui no canal, pode deixar que eu vou botar o link aqui no box de informações. Tá, então eu peguei o meu chantilly amélia, que eu bati aí e tal, coloquei um pouquinho de corante azul, tá? Quis fazer diferente, quis fazer o meu bolo todo em azul, então coloquei um pouquinho de corante azul e estou alisando o meu bolo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, viu? Se você ainda não é inscrito, já vai deixando seu joinha, ativando o sininho de notificações para não perder nada, e se não segue a gente no Instagram, arroba mundo doce da Mari. Não se esqueça também de participar do nosso grupo do Face, mundo doce da Mari também, ok? Vamos lá, eu tenho aí a minha espátula com dentinhos, que eu estou passando na lateral do meu bolo só para dar um charme, tá bom? Passo quantas vezes for necessário e tento evitar de afundar demais a espátula a ponto de aparecer o bolo, tá? Não é para isso acontecer. Aí foi o momento de extração minha, mas o ideal é que isso não aconteça, ok? Por isso também que é importante a quantidade correta de chantilly na lateral do bolo, a gente tem que colocar assim um pouquinho de chantilly a mais quando a gente vai fazer esse trabalhado, para que não apareça o fundo do nosso bolo, tá bom? E aí também peguei essa mesma espátula e passei na parte de cima fazendo um movimento de zigue-zague, ó. Só fui fazendo, tá bom? E pronto, né? Já fiz bastante coisa aí, nosso bolo já não está completamente liso, tá? E agora, gente, com o auxílio do nosso bico 1M da Wilton, você pode usar qualquer bico pitanga, tá bom? Eu fiz aí um chantilly, um azul, um tonzinho mais escuro e fui fazendo as minhas pitanguinhas em todo o topo do bolo e também no rodapé, tá bom? Olha, é o mesmo azul que eu usei, só que eu coloquei um pouquinho mais de corante azul da Arcolo e coloquei também um pouquinho do azul jeans da Mix, tá bom? Aí fui fazendo as pitangas, umas pitangas até que meio grandinhas, sabe? No topo do meu bolo, rodeando todo o bolo. Como eu disse, o mesmo trabalho eu fiz também no rodapé do bolo só algumas pitanguinhas, tá? E fui fazendo, olha aí, super simples, né? Se você está gostando desse vídeo, já vai deixando logo seu like, não esquece, tá bom? Não deixa para o final, não? Deixa o seu like aqui. Esse bolo, como eu disse para vocês, é um bolo de corte, então é um bolo simples, né? Mas você pode estar fazendo do jeitinho que você quiser, porém, esse bolo aí a gente já poderia colocar ele na mesa tranquilamente, né? Então, eu fiz uma camada de pitanguinhas no rodapé do bolo e fiz mais uma camada de pitanguinhas na parte de cima para preencher, tá bom? Para ficar mais bonitinho. Achei que ia ficar mais bonitinho assim. E você pode utilizar qualquer bico pitanga, tá? Eu estou usando o M, você pode usar o 4B e tudo mais, tá bom? Como no bolo de corte, a gente cobra um pouquinho. Então, como é um bolo de corte, né? Como eu estava dizendo, a gente tem que, a gente cobra um pouquinho mais barato, então a gente tem que fazer decorações mais simples mesmo. Tem gente que nem faz decoração, gente, mas eu gosto de fazer porque o cliente gosta desse mimo, desse agrado, tá bom? Então, a gente faz uma coisa simples para economizar sim, chantilly, porque a gente cobra um pouco mais barato e, mas manda um bolo bonitinho para o cliente, tá bom? E olha aí, tá pronto o meu bolo de corte, tá? Esse é o resultado final, foi bem simples, né? Eu decorei esse bolo em dois segundos e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se não segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari e se não participa do grupo do Face, corre lá, Mundo Doce da Mari também, ok? Ah, você também tem a opção de estar colocando o nome do aniversariante bem aí no meio, né? Que tal essa decoração? Ou então papel de arroz, tá? Fica a critério de vocês, usem aí a criatividade. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!